Fala pessoal, beleza? Tudo certo? Vamos ver aí qual que é a provável escalação do Palmeiras contra o Flamengo amanhã 19 horas e 30 minutos no Maracanã com torcida única, sem dúvida será um jogo difícil para o Palmeiras a provável escalação é o Everton, aí pela direita Marcos Rocha, na zaga Gustavo Gomes com Murilo fazendo dupla Piqueires pela esquerda, aí no meio ali Zé Rafael e Danilo, quanto a isso nenhuma dúvida aí provavelmente o Abel Ferreira vai entrar aí com Gustavo Scarpa, no último jogo quem acabou entrando de titular foi o Veron contra o Goiás, Rafael Veiga, Dudu e também outra dúvida, mas grande chance aí do Abel retornar aí com Rony de titular, no último jogo também foi o Rafael Navarro que não foi muito bem contra o Goiás aí o Rony pelo contrário, acabou entrando e fazendo gol ali de empate então esta é a provável escalação aí do Palmeiras para enfrentar o Flamengo, que sem dúvida será um grande jogo para o Flamengo, acaba tendo aí um gosto a mais, porque perdeu a final da Libertadores em 2021 é como se fosse ali uma revanche, pelo menos assim que eles estão tratando a torcida e até mesmo os jogadores então é isso galera, valeu, um grande abraço